E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o maior desafio do YouTube, que é só fazer aquela comemoração do Dele Alli. Tipo, é uma coisa que parece não ser simples, mas é muito simples. Eu fiquei o dia inteiro ontem tentando fazer a comemoração dele e eu não consegui de jeito nenhum. Caso você não esteja entendendo nada, o Dele Alli, que é o jogador do Tottenham, ele comemora os gols de um jeito que ninguém estava entendendo. Porque geralmente se a pessoa faz esse símbolo com a mão, é porque ela está mandando a pessoa fazer alguma coisa, né? Tomado um rabinho. E ele comemora de outro jeito, o dedão fica em cima, o dedo fica pra... é complicado. Então eu fiquei pesquisando como que fazia ontem o dia inteiro. E finalmente eu consegui fazer o Dele Alli Challenge. Eu não sei porque qualquer coisa vira desafio hoje em dia. Eu aprendi a fazer o Cocô Challenge. Eu aprendi a beber café Challenge. Eu aprendi a... é... isso aí. Então eu quero ensinar pra vocês um conselho de primeira. Faça no espelho. No espelho é bem melhor. Eu vi um cara fazendo um vídeo ontem que ele falou pra você fazer no espelho. E eu tentei fazer depois no espelho. Realmente é melhor porque você consegue se ver, sabe? Igual se fosse a foto do Dele Alli fazendo. Então é melhor. Quebrou o dedão pra cima, tem que quebrar o dedo, sério. Fica com o dedo quebrado. Ó, meu dedo já nem... Não, tô brincando. Não faça isso em casa, tá? Tô brincando. Não quebrem os dedos, crianças. Não é bom isso. Então não quebra o dedo. É muito simples. Não sei nem o que eu tô fazendo com o fone no pescoço. Ah, foda-se. Deixa o fone no pescoço. É muito simples. Pegou a mão, fez aquele símbolozinho, né? Aquele famoso símbolo. Fez assim, ó, com a mão, ó. Ó, tá vendo? Como se você fosse jogar uma pedra em alguém, sei lá. Vai pegar uma pedrinha aqui com a mão, faz isso daqui. Fez isso daqui, ó. Só se você fazer isso daqui, ó. Fez como se você fosse jogar a pedra em alguém, ó. Pegou a pedra aqui e vai jogar. Fez isso. Inverteu aqui a mão, ó. Pra cima. Colocou. E já era. Não tem segredo nenhum. Tudo bem que minha mão fica um pouco torta, mas é desse jeito que faz. Se você tiver uma mão maior, sei lá, eu acho que vai ficar melhor. Só que, ó, comemorando assim, ó. Todo vídeo eu vou começar a fazer daqui, ó. Dele ali, moleque. Então é muito simples. Pegou a mão, fez o símbolozinho. Fingiu que vai jogar uma pedra. Colocou esses dedos pra baixo. Fingiu que vai jogar uma pedra, ó. Jogou uma pedra nesse maluco. Fingiu que vai jogar uma pedra. Inverteu a mão, ó. Pra cima. Pronto. Não tem segredo nenhum. A não ser que o povo ficou um ano tentando fazer um negócio e não consegue. Que nem eu ontem, né? Então não tem segredo, cara. Vou fazer a última vez pra vocês entenderem. Porque, realmente, parece ser complicado, mas não é. Pegou a mão direita. Fez o símbolozinho do... Né? Você entendeu? Pegou o símbolo. Abaixou esses três dedos, ó. Fingiu que vai jogar uma pedra, ó. Vou jogar uma pedra, hein. Inverteu o braço, ó. Pra cima, ó. Ó. Só fazer daqui com a mão, ó. Colocou aqui. Dele ali, moleque. Dele ali. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo meio estranho, porque, tipo, é um desafio de comemoração. Mas eu quis fazer pra vocês, porque... Realmente, tem muita gente tentando fazer e ninguém consegue. E pouca gente consegue, na verdade. Então, eu tentei fazer de uma forma simples aqui pra vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Manda esse vídeo pro Dele ali. Tô brincando. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue o Instagram na descrição. Tchau, Guilherme Autix. E até o próximo vídeo. E... Tchau.